Se é putaria, ela vai ter que sentar Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa É o canal hit dos bairros, só manda elô avançado Se joga no papirão Olha pra quem você quer, olha pra quem tu quer dar Vai, olha pra quem você quer moleque, olha pra quem tu quer dar O baile do DJ Arana, putaria vai rolar Embrazada muito louca, ela tão doida pra sentar Olha pra quem você quer, olha pra quem tu quer dar Olha pra quem você quer, olha pra quem tu quer dar Embrazada muito louca, ela tão doida pra sentar Olha pra quem você quer, olha pra quem tu quer dar Se é putaria, ela vai ter que sentar Tem que sentar Então vai, joga, joga, joga Se for fortalece Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa Seja com a papira Olha pra quem você quer O baile do DJ Arana putaria vai rolar Embrazada muito louca, ela tão doida pra sentar Olha pra quem você quer Embrazada muito louca, ela tão doida pra sentar Olha pra quem você quer Olha pra quem eu te pegro Bem putaria, ela vai ter que sentar Então vai joga, 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 joga Joga, 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 joga... Joga, olha, joga, joga, joga... Amém.